Brexit é, provavelmente, a palavra mais ouvida nos últimos tempos dentro do governo britânico. Mas agora é também um partido. Nigel Farage lançou o partido do Brexit para concorrer nas eleições europeias agendadas para maio. Eu não deveria estar aqui, vocês não deveriam estar aqui. Nada disso deveria estar a acontecer. Nós devíamos ter deixado a União Europeia, mas eu estou indignado. Depois de 25 anos a lutar por isto, não vou deixar que estes políticos façam isto connosco. As palavras aplaudidas naquele que foi o primeiro comício do partido. O atual eurodeputado britânico, também um dos principais rostos da campanha para a saída do Reino Unido, a União Europeia, afirmou que era uma revolução democrática na política britânica com este novo partido do Brexit.